E olha essa última notícia, urgente, o presidente Jair Bolsonaro faz declaração impactante para a multidão em vitória. A humildade é algo que tem que ser valorizado. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Devemos aproveitá-la e com vontade, com força, com fé, cumpri-la. O que diz? A palavra também. Aplausos 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 E olha só o momento da apoteose Onde os brasileiros libertam Aplausos 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 Peço que o nosso povo nunca perca a sua liberdade Nunca seja proibido de exercer a sua fé Peço também a ele, mais do que sabedoria Peço força para resistir e coragem para decidir Nós aos poucos vamos sabendo o que se prepara para o nosso Brasil Por falta de conhecimento, diz a palavra, o povo pereceu Você já tem conhecimento o suficiente para saber que é uma luta do bem contra o mal Vocês sabem, o outro rato, o que o mal quer Quer banalizar o aborto Quer aprovar a ideologia de gênero Quer liberar as drogas em nosso país Queremos fazer escravos do poder Nós temos como vencer Acredito em Deus e acredito em vocês E essa vitória Espera a nossa Digo a vocês Por outra passagem da nossa vida Onde se diz Nada temeis Nem mesmo a morte A não ser a morte eterna Juramos Dar a vida pela nossa pata E faremos muito mais do que isso Pela nossa liberdade Agradeço ao convite De estar aqui Nesse evento Marchando Para Jesus Onde como sempre Elevamos o nosso pensamento Ao Criador E pedimos Humildemente a Ele Que nos dê esforças Para resistir E vencer ao mal Tenho certeza Vencemos Somos o maior país cristão Do mundo Ouso dizer Que aqui É a terra prometida Eu digo a vocês O Brasil Não é mais um país No futuro O Brasil É um país Do presente Estão aqui Porque acreditam em vocês E todos nós estamos aqui Porque acreditamos Em nosso Deus Muito obrigado a todos Brasil Acima de tudo Quero de acima de todos Agradeço ao Criador Agradeço ao Criador Agradeço ao Criador